Será que a gente podia fazer? Conversar? Ok, tá? Estamos no ar! A hora que você quiser. A música que eu vou mandar é... Alô! Já foi essa, né? Tô ligando pra saber como você está Mas é uma dor e por isso resolvi ligar Pra falar que sonhei com você Eu sou péssimo em lembrar letras de música Acho que eu tô chegando na idade Que parou, assim Não tô conseguindo mais lembrar os nomes da música É isso Essa é a minha sugestão aí Eu acho que ela tá gravada Acho que isso daí já vai ser o começo do episódio Alô! 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 Planeta Terra! Alô! 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 Seja muito bem-vinda Começa agora mais um episódio do podcast Alô Ciência Eu sou o Arnone Eu sou o Caramelo E eu sou o Marques E eu sou o Lucas Andrade Bom, como vocês podem ver Hoje a gente tá com a presença aqui do Lucas Andrade Vocês já conhecem ele Ele é o responsável por todas aquelas artes maravilhosas E temos os nossos sites Então Lucas, fala um pouquinho mais de você Bom, sou o Lucas Tô fazendo biologia aqui Tô no quinto ano de biologia Já tô, né Precisando sair já daqui Mas vamos aí Ano que vem eu termino Mais conhecido na biologia como Tom É... Mas por que Tom? Por que Tom? Porque a galera, ela sabia Né, tinha um amigo meu que já entrou aqui O Tayo Um grande abraço pro Tayo Ele sabia que eu fazia imitações na época do cursinho E aí ele... No dia da matrícula Quando você entra na biologia, né Você recebe um apelido E aí ele falou Ah, esse não é que aí Ele faz... Ele faz imitações Aí eu falei Não, não Não, não Dá outro nome aí Não, não Seu nome vai ser Tom Cavalcante Aí ficou esse nome Cocô Mas aí pegou E é isso aí Na biologia conhecido como Tom Na vida Lucas Ou Luqueira E aí nós Então faz uma imitação aí Uma imitação? É Veja o que acontece O que vai... Ai, o cara não sabe Esses povinhos vão se apaixonar Seremos só nós dois Obrigado E bom, sei lá Eu tô aqui porque Sou vegetariano Vai fazer cinco anos E bom, eu queria falar e expor aí Por que de ser vegetariano Não sou um eco chato Não fico pregando pra ninguém Mas todo novo almoço É uma nova oportunidade Das pessoas te perguntarem Oh, mas por quê? Por que que você não come? Aliás, é uma coisa muito boa De ser vegetariano É que você não precisa Encher o saco das pessoas As pessoas te perguntam Tipo, elas vêm até você assim Você só responde Você não precisa procurá-las Elas procuram Você desperta a curiosidade geral Só pelo fato de existir Exatamente Bom, mas como o Lucas falou então O episódio de hoje A gente vai tratar sobre vegetarianismo E é legal começar o programa Dizendo de onde surgiu a ideia E acho que essa ideia surgiu Porque é um tema que Vira e mexe Tá recorrente no meio científico Sobre mitos e coisas da ciência Sobre vegetarianismo A gente ouve muita pseudociência A gente ouve muito achismo Então acho que seria legal Fazer um episódio Pra gente juntar informações Sobre vegetarianismo de fato E além de ter muito achismo Acho que as pessoas Têm muita dúvida Às vezes as pessoas Querem se tornar vegetarianas Ou tem alguém que É um amigo Um filho Que é vegetariano E tem muita dúvida a respeito E acho que dá pra gente Trocar uma ideia Sobre essas dúvidas também Bom, então Começar rapidinho Falando da gente Bom, eu não sou vegetariano Eu tentei ser Por um tempo Vegetariano Mas fali miseravelmente Nessa missão Entretanto Eu reduzi meu consumo De carnes Em aproximadamente 80, 70% Hoje eu como Muito menos carne Do que eu comia Há dois anos atrás Eu não sou vegetariano E não reduzi Não por falta de vontade Mas por Ah, o bacon nosso De cada dia, gente Desculpa Mas eu vou Vamos ouvir esse episódio Vamos ver o que sai daí, né? Tô aqui pra ser convencido Olha, há muito, muito tempo Eu tentei ser vegetariano A partir do momento Que eu assisti um documentário Que chama Carne é fraca Eu saí de lá pesado E eu falei Meu, eu preciso Para de comer carne E eu tentei me tornar vegetariano Só que por várias dificuldades Eu não consegui Assim, não foi só que eu não consegui Eu não durei nada Eu não durei nem Sei lá quanto tempo Não sei quanto tempo deu Mas foi muito, muito pouco Depois desse meu fracasso Eu consegui reduzir um pouco Mas ainda assim Era muito difícil Porque em casa era um lugar Que tinha carne direto Então todo dia tinha carne E era assim A mistura que tinha Então eu não Parei de tentar reduzir também Então por conta disso Hoje eu como bastante carne Mas eu tenho bastante interesse Na discussão Principalmente bastante interesse Em tirar os mitos da cabeça Porque eu acho que Ler sobre vegetarianismo E conversar com as pessoas Acaba deixando a gente Com um monte de informações Que não necessariamente São verdade, né? É, tem muito discurso Baseado no achismo E nas emoções e tal Claro que a gente vai abordar aqui Falar sobre os sentimentos No meio disso tudo também Não é só cientificismo Que a gente vai falar Mas isso dá um ar de Não é sólido, né? Parece que não é uma coisa Parece uma coisa que O movimento que as pessoas fazem Porque estão simplesmente Com dó e acabou Sem pensar, né? É isso Quer contar então pra gente, Lucas? Como que você virou vegetariano? Então Eu virei vegetariano Assim Na época do cursinho Eu fiz um cursinho Que tem um professor Chamado Roberto Juliano E ele é conhecido Por converter as pessoas Para o vegetarianismo Lá no cursinho E ele falava muito Dessa questão Dos direitos animais E ficava falando É um professor de literatura E tal Super protetor dos animais E aí a galera ficava De olhos Brilhando Aí isso me levou A correr atrás dessa causa Aí eu corri atrás Do documentário A carne é fraca Achei ele Mais ou menos Assim Porque logo em seguida Eu assisti o O terráqueos Mano O terráqueos é tipo É muito pesadão Assim Se você quer ver Todas as atrocidades Que o ser humano faz Com os animais Ele separa em cinco categorias Lá E aí ele mostra Quais são as cinco categorias Tipo Entretenimento Comida Vestimenta E as duas Outras eu não lembro agora E aí ele mostra Assim Meu Cenas sangrentas E aí eu olhei E falei assim Meu Nossa que absurdo Tipo É muito feio Não tem uma pessoa Que não assista esse documentário E não chore Assim E logo em seguida Eu fui comer o Nuggets Assim Quando eu terminei de comer De assistir Então Acabou não me pegando Por essa causa E Mas aí Conforme eu fui começar A pesquisar Sobre as questões Ecológicas Que estão envolvidas No consumo da carne Aí eu comecei A me convencer E aí eu comecei Fazendo aquela coisa Que o O pomo A carton aí faz Acho que é o pomo É o que tá vivo É o que tá vivo Ele fez Como é o realtor Mas ninguém liga por aí Desculpa É né Tem o Ringo também Ele é o baterista Pode crer Aí ele propôs Ele é super vegano e tal E aí ele propôs Que todo mundo parasse De comer carne Na segunda-feira Fazer a segunda-feira sem carne Aí eu falei assim Ah meu É um sétimo já Da carne que eu como Então vou começar E aí eu parei de comer Na segunda Aí conforme foi passando o tempo Parei na terça Quando eu fui ver Tipo num prato Tinha arroz, feijão, salada E uma linguiça Falei mano Vou comer tudo Menos a linguiça Vamos ver como é que vai ficar Aí eu comi tudo Aí deixei a linguiça de lado E falei Ah Tô de boa Aí tipo nesse dia eu parei Assim Aí foi por isso Foi mais por causa Da questão ecológica Bom Enfim Bom A gente vai abordar então Todas essas questões Porque um dos principais mitos E desentendimentos Sobre a dieta vegetariana É isso A galera acha que os vegetarianos Todos seguem um único Uma única lógica Ah não como carne Por causa do sofrimento animal Mas não Existem N motivos Pra você não comer carne E a gente vai conversar Sobre eles Agora no nosso episódio Bora lá? Bora Bora Sobe vinheta Bom Primeiro ponto importante Então que eu gostaria de dizer É que todos os materiais Que citarmos aqui Estarão disponíveis no post Então todo o estudo Enfim Reportagens que a gente citar Se você quiser saber mais Corre lá no post E dá uma olhada Também todos os temas Que a gente abordar aqui A gente vai falar sobre muita coisa Eles por si só Renderiam episódios gigantescos Então a gente vai tentar Fazer um apanhado geral Sobre vegetarianismo E aí quem sabe No futuro Não tão distante Fazer episódios específicos Sobre cada ponto Discutir melhor E outro ponto bem legal É dizer que tipo Ninguém aqui quer Converter ninguém A causa vegetariana Converter ao vegetarianismo Ou ser um eco chato Ou você falar que Ser o nível É o que vale Acho que a gente Só tá aqui pra discutir E tirar um pouco Dessas dúvidas e mitos Em torno do Vegetarianismo Era isso que você ia falar Era que você É que você tava falando Do não quero Converter ninguém Para o vegetarianismo Mas também não quero Tirar ninguém Do vegetarianismo Se a pessoa Ouvir esse episódio E quiser tentar Virar vegetariana Ou então perceber Que não quer mais Ser vegetariana Acho que Não, sim Mas a ideia Não é converter ninguém É só te debater O mundo de ponta Boa Então acho que a primeira Coisa que a gente Podia fazer É definir O que é vegetarianismo Porque a gente Ficou falando muito O que é vegetarianismo Mas vamos definir Para fazer isso A gente pediu ajuda Para uma nutricionista Acho que ninguém melhor Do que uma nutricionista Para abordar esse ponto Então a gente entrevistou A Flávia Tonoli E então vamos ver O que ela tem Para falar para a gente Sobre o que é Ser vegetariano Olá, meu nome é Flávia Sou nutricionista Formada pela USP Faço pós-graduação Em nutrição esportiva E vou falar um pouquinho Sobre dieta vegetariana E veganismo Quero começar falando Um pouquinho da definição Do que é vegetarianismo Na verdade é um regime De alimentação Baseada na exclusão De carnes Mas dentre o vegetarianismo Existem algumas classificações Tem o ovo lacto-vegetarianismo Que é aquele que utiliza ovos E utiliza laticínios Tem também o lacto-vegetarianismo Que só utiliza os laticínios O ovo-vegetarianismo Que utiliza apenas os ovos E o vegetarianismo estrito Que é aquele que exclui Qualquer produto de origem animal E o veganismo Ele também não consome Nenhum tipo de alimento De origem animal Nem ovo Nem leite Nem mel Nem manteiga E sai um pouco Só da questão alimentar Também Eles excluem qualquer forma De exploração de animal Então desde roupa Cosméticos Enfim Existe uma vertente Um pouco maior Chega a ser até uma filosofia Bom, acho que o primeiro mito Que a gente pode quebrar Ouvindo essa fala da Flávia É achar que vegetariano É tudo igual Como a Flávia mesmo disse Existem diferentes tipos De vegetarianismo Bom, só para entender O que a Flávia colocou O ovo lacto-vegetariano Então, ele não come carne Mas ele se alimenta De ovos Laticínios E derivados Enquanto o vegetariano estrito Não come nem ovo Nem leite e derivados Mas sim só vegetais Em geral É, basicamente isso Aí, no meu caso Eu sou o ovo lacto-vegetariano Como leite e ovo Mas aí tem esse Vegetariano estrito Realmente Que não há nenhum derivado De animal E aí, o próximo nível Seria o veganismo Que aí já entra A filosofia de vida Sem consumo de, sei lá Couro, de animal Eu acho que tem Bastante confusão Entre o vegetariano estrito E o veganismo, né? Porque já ouvi bastante De gente tratar o veganismo Como o vegetariano estrito Fala que o vegano Ah, o que é um vegano? Uma pessoa que não come Nada de origem animal E não é só isso Não é veganismo Ele procura não usar Nenhum produto Ou nenhum serviço Vamos dizer assim Que venha de origem animal Isso É, o vegano, por exemplo É contra a tourada É contra até É, e pismo Então vai um pouco Além da alimentação A gente usa muito O termo vegetariano Para tratar com todos Os vegetarianos O ovo lácteo Lacto vegetariano E na verdade não Na verdade O vegetariano estrito mesmo Ele não come nem ovo Nem nada de origem animal Eu acho que também Vale a pena falar De pessoas que Comem peixe, né? Tipo, não comem As carnes de frango Nem de vaca Mas comem peixe E aí isso Chamam de psívoro Eu vou citar um estudo Que fala sobre psívoros Inclusive É tipo É uma nomenclatura também Não sei se pode falar Que é vegetariano Mas tem pessoas Que só comem peixe É, tem pessoas Que se alimentam Só de frutas Tem pessoas que Só consomem alimentos Que não passaram De determinada temperatura Na hora do seu preparo Acho que são 54 graus Se não me engano Crudivorismo, né? Isso Dentro do próprio vegetarianismo Existem outras categorias Assim É uma coisa muito complexa E muito louca Só falando do Brasil Assim É, tem um estudo Aqui da sociedade vegetariana Que, sei lá A maioria Dos vegetarianos São ovo-lacto-vegetarianos 67% Dos entrevistados De 664 indivíduos E aí Os que são Vegetarianos estritos São 22% Então É o primeiro e o segundo lugar O primeiro lugar São os ovo-lacto E o segundo lugar São os vegetarianos estritos É Que é mais fácil Você tirar só a carne Depois Tirando o ovo Laticínios, né? Uma coisa Principalmente no nosso país Não é uma coisa tão trivial Né? A gente vai abordar isso Mais pra frente Isso Bom, então a gente já falou O que é um vegetariano A gente já definiu Os diferentes tipos De dieta vegetariana Então agora vamos entender Quais motivos Leva uma pessoa A ser vegetariana A gente vai listar aqui Basicamente Três grandes áreas Três grandes motivos Que seriam Que seriam o bem-estar animal Um motivo ecológico E um motivo Sobre saúde A gente vai discutir Mais profundamente Cada um deles Também é válido falar Que tem outros motivos Relacionado à religião Tem o hinduísmo Adventista Adventista também Não comem carne E também tem pessoas Que não comem carne Em relação ao yoga O yoga tem uma lei lá Um preceito De não violência E aí isso também Entraria o vegetarianismo Mas aí é uma É uma porcentagem pequena De pessoas, né? Em relação às outras vegetarianas Bom, então vamos falar um pouco Sobre o bem-estar animal Que, assim No meu modo de ver Quando você conversa Com uma pessoa E ela fala Que é vegetariano A primeira coisa Que vem na sua cabeça É Você não come Porque você tem dó Dos animais Pelo menos é o que Vinha na minha cabeça Acho que no senso comum Acho que é a primeira coisa mesmo É Geralmente as pessoas Que defendem isso daí, né? Não é bem o meu caso Como eu disse Mas geralmente tem O filósofo Peter Singer, né? Que ele diz que os seres Que eles têm Sem ciência Que é Eles são capazes de sofrer Eles têm direito A direito De não ter violência contra eles De não serem comidos E tudo mais Esse Peter Singer Ele fala bastante que Pô, qual é o critério Que a gente tem Pra comer ou não os animais, né? Você não come, né? Geralmente Não come um coleguinha ser humano Ele fala Qual a diferença Desse sentimento Que você tem Pelo seu colega Em relação ao que você tem Pelo boi que você come E ele tenta estabelecer Um critério, né? Tipo, meu Qual é o critério? O ser humano E os animais Eles têm essa coisa De sentir dor Ser capaz de sofrer E esse Segundo o Peter Singer Deveria ser o principal motivo, né? Pelo qual você Não comeria os animais Mas aí ele fala Que existe uma Uma barreira E aí eu já Tenho problemas Com essa definição Que ele fala O que leva a gente A não comer os animais É uma coisa que ele chama De especismo, né? Então é meio que Análogo ao racismo Só que a nível de espécie Então ele fala que Você tem preconceito Com outras espécies Logo você Acha a espécie Do boi inferior A sua Então você come ela Então ele fala que O critério da sem ciência Então a gente joga no lixo Joga na cara Falando que a gente Não tá nem aí Pra essa coisa De sem ciência Esse é meio que A linha filosófica Da parada É o que eu acho Que tem vários problemas Essa definição Acaba trazendo vários problemas Porque se for uma questão De achar que a nossa espécie É melhor que as outras E por isso a gente Devora as outras espécies No fim das contas A gente tá se retirando De uma cadeia alimentar A gente faz parte Ou deveria fazer parte De uma outra forma Que tudo bem Acho que a gente faz parte De uma forma que é meio equivocada Mas a gente faz parte De uma cadeia Porque a gente se alimenta De outros organismos Sendo animais ou não Agora Por conta da gente Se julgar mais Eu não sei Eu acho que isso tem problemas E eu acho que é mais problemático Quando a gente compara isso Com opressões sociais Tipo racismo Tipo homofobia Porque eu acho que São coisas muito diferentes Assim Eu acho que a gente Acaba cometendo erros Assim Muito pesados Quando a gente compara isso Com racismo Por exemplo É, não tô falando Que todos os vegetarianos Por esse motivo Seguem isso Pelo menos Foi o que eu consegui achar De teórico Mesmo porque Os vegetarianos Que pensam no bem-estar animal Como o Lucas mesmo disse Tem essas pessoas Que seguem os preceitos do Singer Mas tem aquelas pessoas Que simplesmente assim Ninguém gosta de ver Um bicho sofrendo E a produção em larga escala De alimentos Principalmente de origem animal Hoje no mundo É absurda O problema Acho que não é Comer o animal O problema é Como a gente Tá produzindo esse animal Porque a gente Tá realmente Produzindo o animal Não é uma coisa natural É completamente Um bicho artificial No qual a gente Injeta um monte de antibiótico E faz uma coisa Que deveria acontecer Em anos ou meses Acontecer em dias Então acho que O principal ponto Do bem-estar animal É isso É o modo como é feito É muito importante A gente diferenciar Os grandes frigoríficos E a produção em larga escala Do pequeno produtor Se você virar Por exemplo No meu caso Se você virar e falar assim Ah Eu tenho um sítio Lá na minha casa E eu tenho 3, 4 galinhas Que eu mato uma No fim de semana Pra comer É completamente diferente De você catar uma indústria De carne Que mata milhões E milhões por ano O modo como ele mata É, mas ainda assim Você tá matando, né Ainda assim Meu, a morte A morte é uma coisa Brutal e violenta Quem é vegetariano Nesse sentido É, né Não aceita Mesmo que você Se você cuide da galinha Você dê um nome pra ela E você trate ela com carinho E num campo muito grande Pelo menos os vegetarianos Que eu conheço Que são por esse motivo Eles não aceitam Falam, meu De qualquer maneira É morte que a gente Tá lidando aqui, né Eles falam bastante De abate humanitário Mas de qualquer forma É um abate Um abate é uma morte E acabou Entendeu? Eu acho que Você pode ver dessa maneira Ainda assim, né É, mas ainda tem o ponto De que, por exemplo É, como eu falei Ninguém gosta de ver Um bicho morrendo Ninguém gosta de ver Um bicho sofrendo Mas muitas pessoas Param de comer carne Como boicote A indústria da carne Sim O modo como é feito Sim Mas ainda assim Eu não sei se entra Na questão do bem-estar Do animal, né Por exemplo A diferença que tá tendo Entre esse Essa, sei lá Seu fazendeiro hipotético É que ele tá produzindo Poucas galinhas, né Tratando elas com carinho Deixando livres E quando eventualmente Tiver que matar uma Pra comer Ele vai comer Em oposição Há uma indústria Que cria a galinha Como se fosse, sei lá Num nicho de Trinta centímetros quadrados, né Mas aí acho que isso Entra numa questão Mais ecológica Do que bem-estar, né Eu também acho Por mais que a galinha Esteja sendo criada lá De boa e tal Aquele indivíduo vai sofrer Então independente De como ele morra A menos que ele morra Por causas naturais E você coma um frango Duro e velho Acho que não tem Muita escapatória, assim Mas o que traz Alguns problemas, né Porque se a gente Enxergar dessa forma É um problema Se alimentar de outros animais Mas aí a gente Reduz esse problema A nossa espécie Só é um problema Se alimentar de outras espécies Na nossa espécie Porque, por exemplo Se sempre for um problema Se alimentar de outros animais Mesmo que os outros animais Vivam livremente E tal, normal Isso só é traduzido Em problema Na nossa espécie Porque as outras espécies De carnívoros Sei lá, felinos Qualquer aí Isso não é encarado Como um problema E nem deveria Nem tem por que ser Mas isso que Na verdade fica Uma questão pra mim sempre E aí eu enxergo um pouco Do jeito que o Arnone falou Pra mim seria Muito mais uma questão De como é produzido Do que uma questão De se alimentar De outro bicho E eu acho que pode ser até Aí o Lucas me corrija Qualquer coisa Pode ser até que Tenha uma dissidência Entre alguns vegetarianos aí Que eu acho que tem Vegetarianos Que não teriam problema Em se alimentar De outros bichos Caso fosse Uma criação Menos Menos maquinal Assim do bicho Fosse uma criação Um pouco mais É que não dá pra usar A palavra humanitária Porque a gente tá falando De outras espécies Mas uma Existem Existem sítios abertos Assim Boi criado em pasto Por exemplo E não só com ração Acho que é disso Que você tá falando É Ele com um bem-estar maior Enquanto vivo Isso É Com uma vida de fato E não um enclausuramento Em um metro quadrado Só pra virar uma máquina Que a gente vai comer um dia É Porque não é porque a gente vai comer Um animal Que ele precisa ser maltratado Enquanto estiver vivo Sim É Respondendo essa coisa De você falar Só um problema pra gente Eu fiz essa pergunta um dia Pra esse meu professor Assim Falei Meu O leão Pô Eu como vegetariano Eu vou chegar lá No leão E falar assim Ô seu leão Ô seu leão Vem cá Vamos parar de comer Esse cervo Toma essa alface Não Aí eu falei pra ele Meu Se o leão Se existe uma cadeia alimentar Na qual os outros animais Se alimentam de carne Nós como animais A gente também tem que se alimentar de carne E eu tô nem aí Aí ele falou assim Não Mas a grande diferença da gente O leão É que o leão não tem escolha A gente tem Entendeu A gente tem noção do que a gente come O que a gente pode comer Como uma alternativa O leão não Pô Entendeu Não se compara a ele Sabe Nesse sentido Aí eu Aí eu fiquei quieto Eu não soube o que responder Realmente É verdade Você podia falar que por exemplo O Simba se alimentou de inseto Durante O Simba fez uma escolha Embora ele só tenha usado Da empatia dele Com os vertebrados Porque em vertebrado Dane-se Então tem essa questão aí Todo mundo fala Não, cadê alimentar A gente tem que comer carne Mas tem esse sentido A gente pode escolher E pô Eu acho que faltou a gente falar Realmente o que acontece Então nessas fábricas Nessas grandes escalas O que acontece Por exemplo Na criação de frango No qual eles ficam Num espaço muito pequeno Os frangos mal conseguem andar direito Muitos de tão grande que eles ficam Eles não conseguem ficar em pé E eles morrem Assim De fome Porque eles ficam meio tipo Gordo Assim E aí a perna Fica muito pequena Em relação ao corpo E aí ele acaba Ou sendo pisoteado Por outros frangos Ou ele acaba Morrendo de fome Enfim Ou de alguma doença Por ele não conseguir chegar Na comida Por eles ficarem nessa situação É uma situação muito estressante Muitos acabam se bicando Se ocorrendo o canibalismo Ou simples violência Que é entre eles E aí pra resolver isso Os fazendeiros Os criadores Eles pegam o bico de frango Ele bota Parece um canivetinho Que queima Assim O canivete quente Pra cortar o bico do bicho Pra eles não brigarem entre si Então Nossa A que ponto chegamos Sabe O bico Creio eu Deve doer Pra caramba Cortar o bico Ou deve ser que nem uma unha Bom, enfim Deve ser que nem a unha Só que a unha na parte da carne É, então Tipo, deve doer pra caramba Bom, eu tenho essa questão Também o transporte deles São em gavetas minúsculas Nesse documentário tem No documentário Terrax tem Mas acho que um ponto legal Da gente abordar Nessa parte do Que o Lucas tava falando É isso Quando você fala Tudo isso que acontece Na produção de larga escala Não era assim antigamente A gente A população cresceu Enfim Toda aquela discussão Que a galera sempre tem Ah, precisamos produzir Mais, precisamos produzir Uma maior quantidade E aí você paga Pra uma pessoa Pra ela ir lá E fazer a criação Ou outra pessoa Pra matar, enfim Você se desvincula Do processo Você não vê mais Como que aquela carne Que você compra no supermercado Era um animal antes Isso Você simplesmente Perde esse processo Você vê aquele pedaço De bicho Quer dizer De bicho não Você vê aquele pedaço De carne no supermercado E não tem a consciência De que aquilo é um bicho Sei lá As pessoas se desvinculam Tanto desse processo Que acontece que nem Um caso que aconteceu Recentemente Do Rodrigo Hilbert Que ele foi lá E fez um abate De um animal E a galera ficou chocada Assim E claro Não é uma cena bonita Nunca é bonito Ver um animal sendo abatido Mas é o que eu vi Muitas pessoas falando Galera A carne que vocês compram Vocês acham que vem da onde? Vocês acham que ela nasce No supermercado Naquela bandejinha branca Com plástico em cima? Quando você fala Que as pessoas Acabam se alienando Do processo De como é produzido O alimento delas Esse processo de alienação Ele é fundamental Para as pessoas Não questionarem nada A gente pode até extrapolar Abrir um parênteses aqui Que a gente vai ter que fechar Porque senão a gente vai ficar aqui 20 horas discutindo Mas que essa alienação É fundamental Para o sistema inteiro Funcionar de um jeito bizarro A alimentação É só um elemento deles Então você não sabe Como o seu alimento É produzido Porque senão Você entraria em vários tipos De boicote Mas você também não sabe Como a sua roupa É produzida Você não sabe Como o seu celular Foi produzido Porque provavelmente Gerou um trabalho Explorado pra caramba Ou o seu tênis Nike Etc Porque tudo isso Você não entra em contato Com a produção de nada disso Porque senão você vai surtar E o mundo vai quebrar Então é fundamental Para o sistema Continuar funcionando Essa alienação toda Do processo Pode o que? Não pensei nessa maneira Geralmente quando as pessoas falam Não, vale a pena eu ver Esse documentário de morte De boi e tal Geralmente eu falo Meu, eu acho que às vezes É bem forçado assim Mas vendo por esse lado Pô, eu acho que a gente Deveria apoiar as pessoas verem Sério Você quer comer? Você quer bancar? Olha o que acontece Antes de você comer Toda essa violência e tal Se você conseguir Ficar bem com isso E comer De boa Mas teve até um caso Aqui de uma menina Uma amiga minha Aqui da biologia Que eu falei assim Você já viu o vídeo De abate e tal? Ela falou Não, não Se eu ver Eu para de comer carne Eu falei assim Nossa, que legal A pessoa Ela quer dizer Ela faz biologia Ela quer ser cientista E tal E você tem uma atitude Dessa de querer Se auto-enganar Com alguma coisa Para você conseguir viver bem Com o científico Os olhos não veem O coração não sente Não tem mais do que isso Nada mais gostoso Do que você se manter Um pouco alienado Cara, quando você Começa a sair do fundo Da caverna É muito dolorido Grandes conhecimentos Trazem grandes responsabilidades Já diria o tio bem Bom, mas acho que Se a gente ficar aqui A gente pode falar Sobre horas de bem-estar animal A gente podia passar Para a parte ecológica Pode ser Demorou Mas fica a dica Que dá um episódio inteiro Só falando dessas atrocidades Você já está se convidando Para vir o próximo episódio? Nós estamos aí, né, cara? É toda sexta-feira Só entregar a arte da vitrine No prazo Bom, bora para a parte ecológica Que acho que é a parte Que a gente manja mais, né? Afinal, todos aqui Somos biólogos E vou falar um pouco por mim Quando eu tentei ser vegetariano E minha redução de carne Tem muito a ver com Essa parte ecológica Do vegetarianismo É... Então se a gente for falar Dessa causa ecológica Então ela está muito ligada À questão de você Sacar a pegada Ecológica sua, né? O que é uma pegada ecológica? Pegada ecológica é tipo Tudo que você consome Ele tem uma história, né? Essa coisa que você consumiu Tem uma história Essa coisa foi extraída De algum lugar Um lápis Que seja um lápis Que você consumiu Essa árvore Que foi derrubada Para fazer lápis E o carbono Que foi... Da grafite De grafite, é Água que foi usada Para produzir Enfim, tudo que a gente Produz no nosso mundo Tem um custo Seja ele de matéria-prima Seja de tecnologia De energia elétrica Tudo gasta-se Para se produzir Além do próprio espaço, né? A Faber-Castell Tem lá suas fazendas Tem lá seus espaços De plantação de árvore Para transformar em lápis Basicamente E o transporte, né? Afinal, a fábrica da Faber-Castell Não fica em Campinas, né? Fica no outro lado do Brasil Fica provavelmente Na Zona Franca de Manaus Onde ficam todas as fábricas Menos um investidor Mas assim, Faber-Castell Se você quiser bancar A gente corta isso aí Já dá tempo Eu posso falar Que os desenhos da vitrine Foram feitos com lápis Não, é mais do que isso A Faber-Castell Tem toda uma preocupação Reflorestar Mesmo porque Meu lápis está assim Madeira de reflorestar Então tá Então pensando nesse sentido De pegada ecológica A gente vai passar Por alguns pontos Tentando perceber O que que gasta Ao fazer a carne, né? E um dos principais recursos Que você gasta Para fazer carne É a água Aliás, mais uma recomendação Tem um documentário Chamado Conspiracy Que está no Netflix Ele começa com essa historinha Inclusive Que é o seguinte O cara ele tentou Essa minha história também Meu, tá acontecendo Uma crise hídrica E tal Querer parar de gastar água Então você segura seu banho Você escova o dente Com a torneira fechada Você lava a louça Com a torneira fechada Tira todas as goteiras Arruma o encanamento Da sua casa E tal E aí Você fica com essa impressão De que Putz, eu tô economizando água Pra caramba Mas aí você No fim do seu dia Você come um hambúrguer E esse hambúrguer Ele consome uma água Gigantesca Pra ser produzido Pra ilustrar isso Você pensa que assim Um boi de 500 quilos Pra ele viver Ele bebe de 40 a 60 litros De água por dia No frio No frio Lá no Nordeste Pra ver que o boi bebe mais Não, mas sem zoeira No calor isso dobra Você pode dobrar Então meu 40 a 60 litros por dia Tá, eu tirei esses dados De uma vaca leiteira Vamos, vamos então Descontar aqui Pô, vaca leiteira Precisa produzir o leite dela Então ela precisa beber Bastante água Mas 60 a 40 litros por dia Ela come Cerca Eu procurei vários dados Tem uns bem exagerados Mas o mais baixo Que eu encontrei É 3 quilos De peso seco De comida 3 quilos de comida A cada 100 quilos Dessa vaca Então uma vaca De 500 quilos Ela comeria 3 vezes 5 Que é 15 quilos por dia De, do que? O que que ela come? Ela come Uma ração feita de soja De milho E tararau, tararau E essa soja Esse milho Você teve que plantar E pra plantar Você teve que gastar Uma água Do cacete Então É toda essa água Que a gente tá levando Em consideração Quando a gente fala De produção de carne É Tanto o que você gasta Pra fazer a comida da vaca Quanto o que ela consome Na dieta dela Os dados dizem Que a pecuária Ela é responsável Por 30% Do consumo de água No mundo A ONU Ela diz que A pecuária É a maior ameaça Ao esgotamento De água no mundo Então assim Não é uma questão De alguém que teve dó Falou isso Não A gente tá falando De dados Link no post Da ONU Que ela pegou Um estudo Que leva em consideração Dados mundiais E ela recomenda Esse tipo de alimentação Meu, muito louco Assim Eu recomendo Vocês darem uma olhada Nesse artigo deles Que tem várias frentes Falando do gasto de água Gasto de terras Desmatamento e tal E na parte de gasto de água Ela pega três revisores Tirando uma média De tanto de água Gastada Nos tipos de alimento Então a gente tem Pra fazer um quilo de carne Bovina Você gasta 16 mil litros de água Pra produzir um quilo de carne bovina Pra fazer um quilo de carne suína Cinco mil e quinhentos litros de água Meu, é tipo Vai um hambúrguer que você come Fazendo por essa conta Vai dar mais ou menos Uns dois mil e quinhentos litros de água Porra, um hambúrguer vale dois meses de banho É esse tipo de coisa que a gente tem que pensar Mas você fala Não, mas até aí Meu, e aí? A soja, tá ligado? Quanto que você gasta de soja? Com dois mil e quinhentos litros Você faz um quilo de soja Pra fazer um quilo de arroz São cerca de mil a dois mil litros de água Porra, dois mil e quinhentos litros de água Em relação a dezesseis mil litros de água Meu, é muita coisa Esses dados de gasto de água Eles são bem grandes E o que chama atenção Que grande parte da produção de grãos no mundo É pra alimentar bicho É pra alimentar animal Então por isso que sobe tanto esse gasto de água Porque além do que o animal consome Você tem que regar plantações Se eu não me engano Acho que são 60% da plantação de grãos Hoje é pra alimentar animal É então, eu não sei dado em relação a isso Eu sei que toda a terra do mundo 45% dessa terra Ela é voltada pra pecuária Mas assim, não só pra criação do gado Mas também pra plantação do que o gado vai comer É, eu vi aqui que 30% é pra pecuária 33% da produção de grãos é destinada Pra alimentação dos bichos Então um terço do que a gente produz no mundo É só pra alimentar os bichos É, muito louco assim Pensando assim, no Brasil Que a gente tem 200 mil pessoas De cria mais de um boi por pessoas Então imagina que você tem um boizinho lá Não, ainda nem só 200 mil 200 mil pessoas tem no Brasil Milhões 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 Fiquei, gente Só que Na cara tem um milhão Não, 200 milhões de pessoas E tem 212 milhões de bois no Brasil É, e além do gasto de água Tem N outros fatores ecológicos, né E acho que o primeiro e mais intuitivo deles É o próprio desmatamento Porque pra você criar um gado Você tem que ter uma área pra criar Então o que você faz? Cata uma floresta Derruba, coloca ela inteira no chão E faz um pasto A ONU estima que 70% do desmatamento da Amazônia É pra pecuária O Cerrado, que é um dos biomas mais em risco no Brasil Ele foi dizimado pela pecuária Que acontece ali na região centro-oeste Hoje você passa lá É só pasto É uma estrada E pasto de um lado E pasto do outro É, e é muito louco, né Se vocês verem esse documentário do Cão Espírito Ele também fala que Como que isso é velado no Brasil, né Então tem todo esse uso de terra Meu, extensivo Como o Arnone disse Foi desmatado por isso E muitas ONGs dessas bem grandes, né Como Greenpeace Amazonian Watch WWF Elas não citam a pecuária Elas botam Você vai ver no site delas e tal Quais são as melhores maneiras de você, né De você ser sustentável E salvar o mundo, não sei o que lá A grande maioria fala dos combustíveis fósseis Pô, sim Os combustíveis fósseis Eles queimam carbono pra caramba E contribuem bastante com o efeito estufa Mas A pecuária ganha, velho A pecuária libera mais gás de efeito estufa Do que todos os transportes que a gente usa no mundo É muito louco isso, assim, mano Tipo Você tá queimando combustível pra caramba Mas ainda assim A pecuária, ela contribui mais com o efeito estufa Você pensa assim Ela não ganha em CO2 Quem ganha em CO2, né De gás carbônico São O transporte, realmente Ele ganha Mas A pecuária Ela acaba contribuindo mais pro efeito estufa Porque ela Tem um gás muito especial Chamado metano, né O metano Onde que ele é produzido, esse metano? Ele é Produzido nos nossos estômagos Mas Principalmente Muito no estômago da vaca Do boi Que tem Quatro compartimentos? Três compartimentos? Ele tem mais compartimentos Que o nosso Se tivesse algum biólogo Se tivesse algum biólogo pra ajudar a gente Deixa eu ver no biólogo Sim, a gente tá falando de peido de vaca E arroto de vaca É um nome bonito pra peido de vaca Exatamente Assim, parece cômico, assim Mas o metano, ele tem O poder de reter calor Então ele é 23 vezes mais nocivo Ao aquecimento global Do que o CO2 Do que o gás carbônico Fora que como a gente disse Que pra criar pecuária Você desmata uma área E todas essas árvores que estão indo embora Elas ajudariam, né A pegar o gás carbônico da atmosfera Também Aí voltando pra questão do peido também, né Desculpa, gente Mas a gente não tem maturidade Pra falar de peido Vamos voltar Usar uma palavra bonita Metano Fatulentas da vaca Vamos falar de fatulentas da vaca Essa comparação aí do estômago da vaca Ela produz muito mais metano Do que a humanidade inteira E é tipo 130 vezes mais metano Do que os seres humanos Tá ligado? Então tipo, é muito metano E só fazendo uma relação, né Pra terminar essa parada do efeito estufa Tem um estudo que eu achei sensacional Assim, meu Eu queria que o mundo visse ele Que ele saiu na Nature Em 2014, assim Que é dois caras Chamados Tillman & Clark É um dos caras, tipo Duplinha do barulho, assim Duplinha de policiais Não fechou a sessão da tarde Dá pra fazer um filme, né Eles revisaram vários estudos Sobre a criação de animais De gado E aí eles fizeram um gráfico, assim Que você relaciona Cada grama de proteína Que você come O quanto de CO2 emana Tipo, ele fez um gráfico Dessa maneira E aí ele falou Ó, no peixe Cada proteína Cada grão de proteína Você produz esse tanto De gás carbônico No arroz Esse tanto Na vaca Esse tanto Na proteína de origem animal, né Não, não Na proteína que você tá comendo Na proteína Tem proteína vegetal também Nesse estudo Ah, tem os dois Ah, tá E, meu E nesse estudo Você vê Link no post A escrutidão que é, assim Principalmente o consumo De carne vermelha, assim A carne vermelha Ela tá muito associada A gás carbônico Por grama de proteína Então não adianta essa De você falar que Você não pode comparar Quilo de milho Com quilo de carne A carne tem mais proteína Do que o milho Então ele pegou esse cálculo E ele dividiu em proteína agora Agora tá comparando Proteína com gás carbônico Eu achei fodido E o resultado que ele teve É que o boi E o cordeiro, né Ele tem cerca de 250 vezes mais Demanação de CO2 Do que legumes Do que Proteína Hã? Uma proteína Eita Ficou confuso Eu perguntei de? Quer tentar de novo? Eu acho que deu, mas De novo, vamos lá Uma grama É um grama Um grama Não é uma Um grama Uma grama Tira uma grama Não, galera Vai comer Um grama da proteína Ou do boi Ou do cordeiro Produz 250 vezes mais Gás oxigênio Se você pega um grama De boi ou cordeiro Um grama De proteína Você produz 250 vezes Mais Gente É assim, ó Calma aí, calma aí Você que tá ouvindo a gente Agora pega o papel E a caneta Desenha com a gente Se você pega um grama De proteína Faz a agra de três Coloca aí Um grama Um grama de proteína Que vem de boi ou cordeiro Você produz 250 vezes mais Gás carbônico Do que Se alimentando De um grama De Proteína de soja Proteína de Origem vegetal Meu Deus Isso é carne Boi e cordeiro E porco e peixe Só por curiosidade O porco ele apresentou Um pouco menor Mas ainda assim É um nível que ele Considera nocivo E o peixe já tá Um pouquinho mais abaixo Então ele considera O psívoro aceitável Nessa questão Pelo menos É, nessa questão De emanação de CO2 Mudando um pouco Do assunto Melhor Mudando um pouco Da proteína Mas dentro do mesmo assunto A gente fala muito De pecuária 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 Mas um dos maiores Problemas ecológicos Hoje De exploração animal É a sobrepesca Saiu um estudo Que é o estudo Reviser Que foi o Ministério Do Meio Ambiente Que fez E foi um estudo Que foi bem novo Porque a gente Não conhecia nada Da nossa zona Costeira e oceânica E esse estudo Colocou uma luz Assim Mostrando tudo Que tá acontecendo E eles chegaram À conclusão De que todas as espécies De peixes do Brasil Sofrem sobrepesca Todas 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 que foram analisadas Pelo menos Todas estavam Com sobrepesca Caramba No No Cowspirals Ele também fala Sobre isso Mas assim Vocês já fizeram A matéria de ecologia De peixes Mano É tipo Você vai num dia E você Faz uma rede de arrasto Sabe O que é uma rede de arrasto É um barco Na qual você joga Uma redezinha Tipo Que ela chega até o chão Mais ou menos Do oceano Do oceano É Do assoalho E aí você acelera Esse barco Ele vai levando aquilo ali E vai arrastando Tudo que vem Tipo como uma rede mesmo Aí a gente fez Durante dez minutos Dez minutos de arrasto Que a gente considerou pouco Mano Veio peixe pra caralho Muito assim E vem tudo morto Aí vem camarão Aí vem siri Aí vem água viva Aí Dá um vucu vucu do caramba Você puxa Aí eles ficam Sem oxigênio ali E eles morrem A grande maioria Chega morto já Depois de dez minutos de arrasto E aí isso Tem muito a ver Com esse dado que eu achei Que eles falam que A cada um quilo de peixe Que você pesca Vem outros dez De peixe indesejável De sobrepesca De peixes selvagens Que você não queria E aí eles falam bastante Que o tubarão E a bioclasse aí Dos elasmobranquios Eles vêm com esse arrasto Então eles sofrem Bastante com isso Bem imagina A cada um quilo Dez quilos De peixe selvagem Roda Então Acho que ilustra bastante Não Sobrepesca é uma coisa Absurda assim Eu conversei uma vez Com um barqueiro Lá na região de Ubatuba E ele falou Que tipo Cinquenta anos atrás Você deixava ali Uma rede um pouquinho Era lotado de peixe Hoje você quase não vê peixe E esse estudo mostrou Que quase todas as espécies Estudadas estão com sobrepesca A gente está tirando do mar Muito mais do que o mar Consegue recolocar Vamos dizer assim E é muito louco isso Porque A gente fala também De novo Muito de carne vermelha Ou então de frango Mas a gente esquece um pouco Do mar Porque os frutos do mar também A produção de camarão Ela destrói o mangue Lá no Nordeste Então Você fala assim Ah o mangue é bonito Eu tenho que preservar o mangue Mas a pessoa não consegue Fazer essa sensação Pensando Se eu deixar de comer camarão Ou se eu parar de comer camarão Eu vou estar ajudando o mangue Sabe É muito louco essa ligação Pensando em Em atum também Tipo Você já viram O tamanho que é um atum Tipo O atum Primeiro que ele é um peixe de mar E não dá pra você criar ele Você não consegue fazer um pasto de atum A pesca é feita com Com rede né Vem sobre pesca E meu Atum já tá quase Indo pro Beleléu galera Vamos parar de comprar latinha Que atum tá acabando Já no mundo Porque o bagulho Ele é um peixe Que é gigante Ele pesa Sei lá Tem atums gigantescos Aqueles programas da Discovery Sabe aqueles peixes gigantes É atum É E Cara Demora muito tempo Pra um atum Chegar desse tamanho Sendo um peixe No mar Aí ó 380 quilos Um atum gigante Uns 400 quilos Que isso Uns 400 quilos É uma vaca É mas Isso daqui deve ser Um extraordinário Ah É mas acho que na média Eles passam de 100 quilos Caralho Nossa meu É muito Nossa Atum gigante Arrebatado por 1,38 milhões de euros No Japão Nossa Mano Tu também pensa 400 quilos Quanta latinha de atum Né Quanta sashimida É Ainda dentro desse tópico Aí Porque a gente acabou Entrando sem querer Né Que é tipo A gente tá falando De destruição de habitat Então né A gente tá falando De destruição Dessa rede Que ela acaba quebrando O habitat E realmente Não só a pecuária Mas a alimentação Animal Ela é A principal causa De destruição de habitat E extinção de espécies Não sei a fonte disso Eu vi no documentário Conspiracy também Tá bom Bom Então acho que por último Poderia falar Da questão de Perda de energia No meio desse sistema A gente estudou Na escola Né É Até nas escolas públicas No meu caso A gente tem aquela questão De pirâmide energética Não sei se vocês lembram Mas É aquela coisa Que tem uma barra Embaixo bem grossa Que é tipo Um tanto de grama Que um tanto de grilo Come E o tanto de grilo Que um pássaro come Então é tipo Uma grama largona Aí uma barra pequena Representando o tanto de grilos Que aquela grama Vai alimentar E outra barra Mais fina em cima Representando um pássaro Que aquilo vai Alimentar Então O que a gente tem aí Né A cada passo Da cadeia alimentar A gente perde Energia Assim O animal Que come O vegetal Ele acessa Um tanto de energia X Mas No metabolismo dele Na vida dele E tal Ele vai gastar Essa energia E o ser Que vai se alimentar Desse animal Ele vai ter acesso A uma energia Menor Do que aquela Que o animal Comeu inicialmente Ou seja Tem um desperdício De energia Quanto mais Passos da cadeia alimentar Você pula Entendeu Nisso O vegetarianismo Se pauta também Nessa questão De que você Desperdiça muita proteína Que você poderia acessar Comendo diretamente Aquilo Eles falam que O vegetarianismo sim É uma maneira De você combater A fome mundial É muito louco isso Deu pra entender Deu pra entender Eu entendi Eu acho que a gente Entra até em outra questão Na verdade Que o problema Da alimentação Da população Não é nem Ligado A produção de alimento Mas sim A distribuição Até porque Boa parte do alimento Que é produzido É jogado fora Porque o sistema Funciona Ou melhor O sistema não funciona E as pessoas Não comem E pra quem Manda na sociedade É interessante Que tenha pessoas Que não comam Na real As pessoas até comem Só que é uma fatia Menor da população Que come bem Sim Porque a gente tem Hoje no mundo 800 milhões de pessoas Que passam fome Tem um dado Que o relatório Que a ONU soltou Que a gente conseguiria Alimentar a população Inteira do mundo Hoje com os alimentos Que são produzidos Não precisaria produzir mais Pra alimentar todo mundo A diferença é que Mato distribuído Além disso Tem desperdício Eles estimam que De 30 a 40% De todos os alimentos Produzidos São desperdiçados Então de cada 10 alimentos Que você produz 4 vão ser desperdiçados Ou que no transporte Vai estragar Ou que a pessoa Vai comprar E não vai comer Ou que Enfim N motivos É um número gigantesco O que entra um pouco Em algumas questões Em relação ao vegetarianismo Que é Não tirando o mérito De quem questiona O sistema Fazendo o boicote A carne Mas os limites Que tem O próprio boicote Ao mercado de carne Porque o sistema Ele é todo errado E eu acho que Uma das políticas Pode ser essa Do boicote Como os vegetarianos Se propõem a fazer Mas ainda assim É uma ação Extremamente limitada Porque se a gente Não pensar o sistema Como um todo Como ele funciona De forma geral A gente não vai conseguir Desconstruir Ou melhor Destruí-lo Para que ele funcione De uma forma mais justa É só pensar Que existe uma bancada Ruralista E que nós aqui Não conhecemos Um senhor ruralista Quem é essa galera Que está lá E que eles são Grande parte da bancada Os tomadores de decisão São grandes Ruralistas e pecuaristas Que representam Única e exclusivamente O interesse deles E jamais De uma maioria Da população Isso é pesado demais Uma coisa que eu fiquei pensando Que o Marcos falou agora Até que ponto Esse trabalho de formiguinha É válido Em relação a política Do boicote Como a Que nem a gente se questiona Será que eu deixando De comer Vai fazer alguma diferença Eu acho que não tem problema Você ter a A questão do Eu não vou comer Vou fazer a segunda-feira Sem carne Ou coisa do gênero Desde que você Entenda politicamente O que é a sua ação E tenha compreensão Dos limites Que a sua ação traz E também não dá Para exigir Que as pessoas Tenham a mesma ação Que você Porque pode ser Que as pessoas Resolvam lutar Contra esse Modo de funcionamento Das coisas Por exemplo No mercado bizarro Da carne De outras formas É Eu também Já me peguei bastante Eu caramelo A gente já discutiu Bastante essa coisa De você agir Por conta própria O que adianta Mas eu confesso Para vocês Que eu sinto isso Como eu estou fazendo Um boicote Individual Eu tento falar Com as pessoas Na medida do possível E tal Mas eu queria dizer Que eu me sinto Um bosta Eu estou usando As regras De um sistema Que eu não concordo Ao não consumir aquilo Eu estou votando Com o meu consumo Que eu não quero aquilo Mas ainda assim Eu estou jogando Com as regras Desse jogo liberal Sim Acho que quebrar Isso daí É muito mais difícil Do que Só fazer o boicote Não vai ser simples Sempre tem os famosos Fiscais da vida alheia Aquela pessoa Que não é vegetariana Mas quer te criticar Ou criticar Você te chamando de hipócrita Porque você está tentando ser E assim Cada um age No que consegue Não dá para abraçar o mundo A gente vive num sistema No qual Se você for pensar Em tudo que te aliena E tudo que te explora Você enlouquece Então Você cria Consciência de determinadas ações suas Começa a rever determinadas ações E pensa Tá Até onde eu posso agir Até onde eu consigo agir E aí Por exemplo A alimentação é uma coisa Que no meu modo de ver Na minha vida Fez sentido Então eu agi Você falou dessa coisa Dos fiscais da vida alheia Realmente É o preço que você vai pagar Por uma contracultura Você está numa cultura estabelecida De comer carne E ser onívoro E você No meu caso Por exemplo Na minha família Ninguém é E tal E aí vai ter sempre alguém Para falar que você está verde Que você Que você está magrelo Sendo que você sempre foi Magrelo na sua vida Para destruir esse tipo de coisa Então você paga esse preço E você Bom Você tem que bancar ela E Enquanto o Hernani Estava falando E juntando isso Com o que o Lucas falou Eu tenho várias críticas E é um pouco do meu debate Com vegetarianos em geral As saídas individuais Mas ainda assim Fazendo um pouco O advogado diabo Eu acho que tem questões Que não podem esperar Então é importante Que se faça esse questionamento Em relação ao mercado de carne Por exemplo Nesse ponto do vegetarianismo Que seja com alguém Fazendo boicote Alguém questionando Aí tem um episódio Da gente discutindo vegetarianismo E tal E assim Quem sou eu Para também falar Que a gente tem que sair Tudo coletivamente Porque cara Eu não acho que esse sistema Abre o precedente total E aí falando um pouco Do alociência aqui Para que a população Tenha potencial de fato De ser todo mundo Alfabetizado cientificamente Usa a ciência Mas uma das ferramentas Que a gente consegue usar É por exemplo Fazendo um canal De podcast Então é uma saída mínima Que a gente tem Para esse momento Para agora É Assim como questionar O mercado de carne É uma saída Ao boicote Então vamos fazendo Até o momento Que a gente conseguir Quebrar as coisas E mudar tudo Que esse momento Vai chegar Bom Vamos passar para a parte De saúde então Porque a gente já falou Da parte de bem-estar animal E discorremos longamente Sobre a parte ecológica Do vegetarianismo E aí a gente já entrou Em até outros fatores Também em outras discussões Mas para esse programa Não ficar Mais longo do que ele já vai A gente vai passar agora Para a parte de saúde E aí vou aproveitar E usar de novo A entrevista que a gente fez Com a Flávia Para falar um pouco Sobre saúde Vamos ver o que a nutricionista Falou para a gente E uma das questões Muito questionada Hoje em dia É se é possível Você ser saudável Tendo uma alimentação Vegetariana estrita E sim É super possível Ter uma vida saudável Se alimentando De uma dieta vegetariana Ou vegana Inclusive o Ministério da Saúde Reconhece isso Como uma conduta saudável No Guia Alimentar Para a população brasileira Para quem não sabe O Guia Alimentar Ele é o material Mais importante Hoje que a gente tem É um posicionamento oficial Do governo A respeito da alimentação Dos brasileiros Então ele é Uma base De condutas Para médicos E nutricionistas E esse Guia Alimentar Ele preconiza A alimentação vegetariana Como uma forma Saudável sim De alimentação Ela restringe Algumas coisas O que te obriga A ter uma maior atenção Na escolha E na combinação Dos demais alimentos Que vão fazer parte Do contexto Do dia Na verdade Quanto mais restrições A gente faz A gente tem que ter Um cuidado um pouco maior Mas tendo esse cuidado É possível sim Ter uma alimentação Excelente Fonte de fibras Proteínas Carboidratos Culturas Vitaminas E minerais E alcançar A recomendação Diária necessária Para viver bem E saudável Agora é importante Saber que não comer Proteína animal Pode causar Deficiência Ou falta De algum nutriente Isso é muito comum Por isso A gente tem que sempre Fazer um acompanhamento Muito de perto Para quem é Vegetariano Ou vegano É muito comum Que aconteça Uma redução Da vitamina B12 Que é uma vitamina Do complexo B Que ela é encontrada Em alimentos De origem animal Fácil Ter a B12 Nesses alimentos Mas ela não existe Em alimentos De origem vegetal E ela é uma vitamina E ela é uma vitamina Que é essencial Para a saúde Principalmente A saúde do sangue E do sistema nervoso Então ela participa De inúmeros processos Principalmente Para a formação sanguínea E a gente tem Uma reserva boa De B12 Então pode ser Que uma pessoa Que se torne Vegetariana Ou vegana Ela demore um pouco Para ter essa Deficiência De B12 Mas é sim Uma vitamina Que só vem De origem animal Então nesse caso Com o tempo Existe a falta Desse nutriente E aí a conduta É suplementação É uma das poucas Suplementações Que o vegetariano Ou o vegano Tem que fazer na vida Além da B12 Outra questão importante É o ferro Muitos vegetais São ricos em ferro Mas eles são Um pouco diferentes A absorção deles Vai ser um pouco diferente Do ferro Que vem da carne Então A gente tem que tomar Um cuidado Um pouquinho maior Na quantidade Que a gente oferece Porque o ferro Da carne Ele é um ferro De alto valor biológico Ou seja Ele vai ser Quase que totalmente Absorvido Diferente do ferro Do vegetal Que ele vai ter Um pouco mais De dificuldade Para ser absorvido Então No momento Que a gente faz Um planejamento Alimentar A gente tem que levar O ferro em consideração Também Para não ter nenhum Problema Mais para frente E também O caso do ômega 3 Um ácido gráfico Super importante Para a nossa vida Enfim E ele é de origem Marinha O ômega 3 Ele vem do óleo Do peixe Então Quando você é um Vegetariano estrito Ou um vegano Você não consome peixe Você não consome nada disso E esse ômega 3 Vai fazer falta No seu organismo Também Ele é super importante Então Uma das formas Que hoje A gente tem É um ômega 3 Que ele é extraído De plantas Enfim Ele é comercializado Hoje E também Provavelmente Vai servir Como uma suplementação Para quem tem Essa linha Mais estrita Acho que são Essas três questões Mais importantes Para quem É vegetariano O ômega 3 A B12 E o ferro Em questão de proteína Os alimentos vegetais Eles são muito ricos Em proteínas Também Não tanto De alto valor biológico Quanto a proteína animal Então eles não oferecem Todos os aminoácidos Que a gente precisa De uma vez só Mas É possível Combinando alimentos Fazendo boas combinações No prato E durante o dia Que a gente consiga Alcançar Todos os aminoácidos Essenciais E não essenciais Que a gente precisa No dia A pessoa que segue Hoje Uma alimentação Vegetariana Ou vegana Ela está muito bem Estruturada Ela tem um mercado Crescendo muito Hoje Lançando diversos Produtos Que levam Na sua composição Proteínas De alto valor biológico Como da soja Outras proteínas Também de outros alimentos Que não sejam Necessariamente De origem animal Então Dificilmente Hoje Um vegetariano Ou vegano Ele vai ter Algum problema Nutricional Tendo um bom Acompanhamento Ele vai conseguir Ter uma vida Muito completa Uma alimentação Completa Com todas As vertentes Alimentares Que ele precisa E eu acho Que o primeiro passo Para se começar Uma dieta Vegetariana Eu acho Que é estar Muito bem Aliado A filosofia E os valores Dela E acho Que o segundo Passo Seria Procurar profissionais Da área Da área Para fazer Um bom Acompanhamento Principalmente Um acompanhamento Clínico Com exames Periódicos Uma avaliação Da saúde Com o tempo Para ver se não está Faltando nenhum nutriente É acompanhar Acompanhar as concentrações De vitaminas E minerais No organismo Além de ter Um bom Planejamento Alimentar Feito por um Bom nutricionista Que consiga Caminhar junto Com seu paciente E oferecer De forma Individualizada Uma alimentação Completa E plena E acho Que é isso Bom, então a gente Ouviu a Flávia Falando A nutricionista E é muito bom Ouvir a palavra De uma especialista Dando a carteirada dela Porque quando entra Na parte de saúde E dieta vegetariana A gente vê Muito pseudociência Muito achismo E muito Informações desencontradas Então é bom Ouvir uma nutricionista Falando sobre Enfim Deficiências Que um vegetariano Pode encontrar E como ele pode Suplementar isso Suprir Através de Suplementos De vitaminas Enfim É bom isso É Muitas pessoas Elas viram vegetariano E esse seria O segundo Grande motivo Das pessoas O primeiro Sempre é Causas animais E o segundo É saúde Você acredita? E o ecológico É o terceiro Bom Mas elas são Por que né? Porque a carne Ela está associada Com muitas doenças Principalmente O que eu achei É Diabetes tipo 2 Por incrível que pareça A gente acaba comendo Mais carboidrato Mas Não sei explicar A fisiologia da coisa Mas As pessoas Elas reduzem A diabetes tipo 2 Quando elas estão Em regime vegetariano E muitos tipos de câncer Principalmente câncer de colo E de reto Tem um dado aqui Que diz que a ingestão De 25 gramas de carne Processada Está associada ao aumento De 49% Do risco de câncer De colo E reto Uma coisa legal De lembrar Que o Lucas Disse aí Que apesar Da carne Estar associada A diversas doenças Também A gente tem que lembrar Que não é Tirando a carne Que essas doenças Vão parar de existir Então não é porque Ah Não como mais carne Que todo vegetariano É saudável Não Existem vegetarianos Que não são saudáveis Assim como existem Oníveros Que não são saudáveis Assim como existem Vegetarianos Que são saudáveis Então o fato De você Tirar a carne Não vai fazer com que você Deixe de ter doenças A carne Ela está muito associada A muitas gorduras Mas Não quer dizer Que se você parar De comer carne Você vai emagrecer Também Tem casos Muitos casos De amigas E amigos meus Que viraram vegetariano E viraram um balão E guardaram muito Muitas pessoas pensam assim Ah Você é vegetariano Então você é saudável Então você é naturalista Então sua dieta É 100% Sim, sabe E não necessariamente Existem muitas pessoas Que fazem a dieta vegetariana E tem problemas de saúde Problemas até De obesidade Sobrepeso Sim Cara, você para de comer Frango grelhado Vai comer Viver de bolinho De arroz frito Rapaz Tu vai engordar Mas uma coisa Que está bem relacionada É doença cardiovascular Então tipo Se você come menos gordura As gorduras ruins Vamos dizer assim Ficam depositadas Nos seus vasos Aí você vai ter Menor incidência De doença cardiovascular Também Acho que esses serão Os principais Motivos saudáveis Que as pessoas dizem Ao virar vegetariano Associado a isso As pessoas Dentro disso Elas têm muito medo Em relação A como a Flávia A Flávia disse Pô Quando eu paro de comer Carne Está muito relacionado A anemia E eu acho que Entraria já Agora a gente poder Falar um pouco Desses mitos Que a anemia É considerada um mito Dentro do vegetarianismo Explicando um pouco Dentro da carne Você tem 60% de ferro De um tipo Que é o vegetal E 40% dele É um tipo de ferro Que é o ferro animal Vamos dizer assim Ele é melhor absorvido Sim Beleza Ele vai ser melhor absorvido Se você comer Mas Se você pegar Uma planta Por exemplo Leguminosa Tipo feijão Grão de bico Lentilha Ela é constituída Por um tipo de ferro Que é ferro vegetal Esse ferro Ele vai ser menos Absorvido pelo corpo Beleza Mas a quantidade Desse ferro Dentro dessa Leguminosa É muito Muito maior Então se você pega 100 gramas de carne Você tem 4,5 miligramas De ferro Seja Nesses tipos Que eu falei Desses dois Já dentro de uma Leguminosa Você tem 13 miligramas De ferro Mais ou menos Tá bom Então Fica elas por elas Você tem uma quantidade Grande de ferro Dentro de leguminosas Mas é uma porcentagem Dela baixa É absorvida É como a Flávia Mesmo disse Tirando a B12 E ômega 3 Todas as outras Proteínas E minerais E vitaminas Enfim Você consegue encontrar Seu Equivalente O seu equivalente Dentro dos vegetais E legumes E todos É a primeira dica Que quando eu virei vegetariano Que me deram é Ó Faz um prato colorido Sempre Não pode ter fresco Para comer nada O segredo é variar Bastante coisa E nessa questão do ferro Você também pode Triplicar por exemplo A absorção dele Tomando Meu É uma dica muito simples Come uma coisa rica em ferro Tipo feijão Leguminosa E junto com alguma coisa Que tem vitamina C A vitamina C Ela pode triplicar A absorção de ferro vegetal E aí você fica suave Então tipo Não é um problema Que você vai ter Se você tiver uma alimentação Que tenha essas coisas Que tem ferro E aliás Outra dica é Não tome leite nem café Depois que você come Porque o café Ele tem uma parada Que inibe Absorção de ferro É Absorção de ferro Então meu Ideal É mó ruim Depois do almoço Para você deixar De ter aquela lezeira Você toma um café Procura não tomar café Depois de pelo menos 3, 4 horas Depois da sua alimentação É uma dica que eu tomo Para mim Assim Meu Nunca tive nenhum problema É mas como a Flávia Também disse É sempre importante Você ter a orientação E procurar um nutricionista Então Ninguém aqui É habilitado E gabaritado Para te dar dicas Então você que está pensando Em virar vegetariano Ou mesmo você que é oníbero Vá ao nutricionista Vá saber Como que estão Seus níveis Vá saber Como que está a sua saúde É bem importante Você não pode simplesmente Começar uma dieta do nada Ou falar Agora eu vou cortar a carne E não ter nenhum tipo De acompanhamento Então Não suprir Com alguma outra coisa Outra questão de mito Também Que ela citou Que é a questão da proteína E a proteína também A gente usa Claro que É uma grande dica Que se você combinar Uma leguminosa Como eu disse Feijão Um bolhão de bico Uma ervilha E tal Com algum Cereal integral Você vai ter Todos os aminoácidos Necessários Que você vai precisar Um grande exemplo É o arroz e feijão Então Você pode suprir Com o arroz e feijão Claro que você tem que Ter uma mistura Com outros legumes Variados E tal Mas eles Você já tem A quantidade diária De aminoácidos Que você precisa Ingerir Então é possível Ser saudável Sendo vegetariano Bem possível Bem possível Essa questão Também do B12 Só se você for Vegano Você precisaria Repor Mas se você for Vegetariano Lacto Ovo Você vai ter No leite E no ovo A B12 É um problema Que eu não tenho No caso Então é possível Sim ser Ser saudável E até mais Teve o caso Do cara Que ganhou Olimpíada Lá Que é fisiculturista Não é? Não lembro Ele levantava muito de peso Isso Ele era vegetariano Então Está bem relacionado Com mitos E com esse nosso medo De largar o consumo De carne De novo Vem de uma questão Cultural Porque se você Vai conversar Com nossos pais A geração Deles A gente cresceu Ouvindo Que tem que comer Carne para ser forte Tem que comer proteína Tem que comer proteína Tanto que quando eu falo Para o meu pai hoje Que eu não como carne Ele acha que eu vou ficar doente Vou ficar fraco Enfim Mas eles cresceram Nesse paradigma A gente tem que entender Fica a dica aí Que a galera Você vai ser muito zoado No almoço A galera fala Que é caro E trabalha Você é vegetariano Lucas É difícil ser vegetariano? É difícil você Só suprir Pular essa coisa Que é o único argumento Que as pessoas têm Que é o gostoso Então é você Ver a carne como Meu É isso aí É uma comida Que eu não vou comer E eu não quero E está suave Aos poucos Você vai começar A desassociar ela Como um alimento E é mais uma coisa Que as outras pessoas Comem e você não Em questão financeira Eu creio Sim Não tenho certeza Que veganismo É mais caro Porque você Precisa Suprir De outras maneiras Também você Não compra Comidas Convencionais Você não vai comer Um pão convencional Uma manteiga convencional Você vai ter que pegar Algum tipo Que não use ovo Nem leite As alternativas vegetarianas Estão aumentando Mas ainda continuam Bem mais caras Do que as não vegetarianas No mercado Em qualquer lugar Que você vai comprar Bom A impressão que eu tenho É porque eu sou péssimo Em finanças Mas a impressão que eu tenho É que você fazer Uma boa feira Sabe Você fica de boa Ah exato Quando eu digo opções vegetarianas Eu digo aquela opção Congelada no mercado Comidas prontas no mercado Por exemplo Existe a salsicha E a salsicha é vegetariana A salsicha vegetariana Deve custar tipo De quatro a cinco vezes Mais caro Do que uma salsicha convencional Agora se você for comprar Agora se você for comprar Grãos Legumes Verduras Frutas Acho que o quilo Vai sair bem mais barato Do que da carne Sim Pode crer Mas muita gente fala isso É porque Eu não sei Eu acho que eles associam Bastante com Restaurante vegetariano Quando você vai em restaurante Estritamente vegetariano Eles tem umas coisas Muito gostosas Com vegetais E é caro Na maioria Pelo menos eu fui Os que eu fui São bem caros Mas você pode ir Num self-service E fazer uma alimentação vegetariana E pagar o quilo Que todo mundo paga Então eu não vejo Tanta dificuldade nesse sentido E olha que eu não sou rico Um outro ponto Falam que Ah, vegetariano só come salada Você só come salada? Eu não Não sou salada Comem muitas coisas quentinhas De queijo Eu não tinha a ideia De que vegetariano Só comia salada antigamente E aí depois eu descobri Que vegetariano come tudo Menos proteína animal Simplesmente Você faz um prato E cheira proteína animal E aí você pode Colocar outra coisa No lugar da proteína animal Sim É, tem Tem muitos estudiosos Que falam que A alimentação vegetariana Acaba sendo mais diversificada Que a carne Ah, ou nívora Pô, tá faltando carne Na comida da pessoa Mas ainda assim Ela diversifica mais Nas questões de vegetal Assim, muito louco isso Isso foi uma coisa Que aconteceu comigo Não acontece com todos Os vegetarianos Ou as pessoas que tentam Mas Quando eu tentei Ser vegetariano de fato Eu me aproximei muito mais Do meu alimento No sentido de Eu tive que aprender A cozinhar alternativas Pra carne E eu senti que eu desperdiçava Muito menos alimento Eu aproveitava partes Do alimento Que antes eu não aproveitaria Então, sei lá Você pode ter um cuidado maior Um contato maior Com a comida E cozinhar é muito gostoso Assim Então Foi uma das consequências Você se aproximar mais Desse alimento E também Você acaba se preocupando Com o valor nutricional Do seu alimento Você começa a ficar mais ligado Nesse tipo de coisa Você começa a ver Sua alimentação Não só como simples Porra, tô com fome Eu quero Jogar alguma coisa na boca É tipo Não, tô comendo pra me alimentar Tô comendo pra obter energia Enfim Eu tenho mais uma coisa Pra falar Quando eu tava fazendo a pauta Eu fiquei pensando em mitos Que a gente poderia abordar E isso não é nenhum mito Mas é uma coisa Que me incomoda bastante Eu vejo que toda vez Que Quando eu tava tentando Ser vegetariano Eu falava Ah, não, tô tentando Ser vegetariano E é impressionante Como a galera Associa Pelo menos no meu caso O vegetariano Ou a pessoa não comer carne Com tipo Uma fragilidade Na masculinidade Tipo Nossa Não é? Eu pensei em falar isso Mas é muito isso Não, é absurdo Você fala assim Ah, não tô comendo carne O cara já te olha Como se tipo Só a masculinidade Fosse rasgada Em você Tem muitas piadas Bem de mau gosto Mas bem de tio Véio zoado Que fala Ah, não come carne E carne mijada Essas coisas E carne de mulher Sabe? Essa coisa de Você tá associando A minha comida A minha masculinidade Tipo É uma coisa Que não tem nada a ver Tipo É aquele negócio Aquela cultura De Ah, eu faço churrasco Eu sou o homem tatuado Barbudo Que faço churrasco E trago minha própria faca Pro churrasqueiro E aí se você não tá Nesse padrão A galera olha pra você E fala assim Nossa, como isso? É como se a masculinidade Fosse questionada Pelo fato de você Não comer carne É uma coisa tão imbecil Que eu não consigo nem Viu? Eu não consigo Eu fiquei pensando Como que eu podia Abordar esse ponto Sem, sei lá Parecer grosseiro Ou tentar achar uma lógica Mas é tão imbecil Mas é que já dizem As feministas, né cara? Que a gente tá pra ver Algo mais sensível Do que a masculinidade Dos homens Nossa Pode crer Faz parte daquela coisa, né? De quebrar a cultura Das pessoas E elas vão Vai ter sempre A mesma piada, cara Sempre, sempre Ah, porque O meu alimento Ah, minha vaca Ela também é vegetariana Então tudo bem comer ela Ou então Ah, meu alimento Ele caga no seu Sabe? Essas coisas bem, mano A mesma piada Então a pessoa Pega um bife E fala E aí? Você quer um pedaço? Sabe? A primeira vez Que você ouve Você faz A segunda Você faz Na terceira Você já olha Pra pessoa Assim Uma piada Que sempre volta E às vezes É ruim Porque nem é a mesma Pessoa que fez a piada Mas como você já ouviu Essa piada Diversas vezes A quarta Quinta pessoa Que faz essa piada Você só olha Pra ela com aquela cara E ela já te acha Grosseiro Por isso que Às vezes Fala Vegetariana é chato Não é que vegetariana É chato É que enche o saco Faça as mesmas coisas Bom, só pra fechar Um pouco então Esse último bloco Eu fiquei pensando Sobre vegetarianismo E sobre todas as coisas Na minha vida E como eu já disse Nesse episódio Acho que o conhecimento Traz responsabilidade Então você que tá ouvindo a gente Bom, acho que fica Isso aí pra você Ouvir esse episódio E pensar um pouco E questionar seus hábitos Foi o que aconteceu comigo Eu tava num momento Da minha vida Eu tava numa aula De conservação da biodiversidade Aqui no instituto E aí eu tive uma aula Com uma professora Chamada Vânia Maravilhosa E ela falou Fez todo um estudo De conservação E foi o que me tocou Me moveu E aí eu comecei a questionar Meus hábitos E comecei a questionar Minha alimentação Só que naquele momento Eu simplesmente Ignorei Eu olhei e falei Tá, realmente A carne faz mal Pro ambiente Mas não quis tomar Nenhum tipo de atitude Naquele momento Só que aí Eu tive outras oportunidades Consegui, enfim Viajar Tava num outro momento Da minha vida E aí eu conheci Numa dessas viagens De uma pessoa Que mudou minha vida Tava num momento único Conheci uma pessoa Maravilhosa E ela era vegetariana E aí comecei A me aproximar E ela fazia parte Do meu cotidiano E aí eu fui Tendo contato Com uma pessoa vegetariana Então Muitos dos mitos E muitas das Coisas erradas Que eu pensava Do vegetarianismo Como por exemplo Vegetariano não come isso Não come aquilo Eu vi que era tudo mentira Assim Porque ela tava lá Eu a via E isso começou A me tocar Então Eu comecei a pensar Na minha alimentação Tendo um caráter Social e político Então eu percebi E falei Não, não é o momento De mudar Mas de novo Não foi do dia pra noite Foi Eu tava num momento único Assim na minha vida Com questionamentos E isso me moveu Então Provavelmente você Que tá ouvindo agora Não saia daqui E fale Ah, vou ser vegetariano E essa nem era A intenção do episódio Mas às vezes Ficou essa pulguinha Pra você pensar E quem sabe Daqui a algum tempo Num momento Que você tiver a oportunidade Num momento Que as coisas Forem mais fáceis Ou enfim Que você pensar Refletir melhor E aí você vai pensar E falar Ah, realmente Dá pra mudar esse hábito Dá pra mudar Diminuir um pouco O consumo de carne É, eu acho que fica A mensagem aí A gente usou todos esses dados Todas essas coisas Pro ouvinte sacar Essa coisa de se Conectar Assim O que que isso tem a ver comigo O que que tem a ver com você Eu acho que a gente Principalmente quem mora em cidade Fechada e tal Não tem contato com Meu, beleza Desmata Mas o que que isso me afeta O que que tem a ver comigo Então Eu acho que Fica a dica também Pra você se Bôr no meio desse sistema E sacar que você também Apesar de não parecer Todos nós Estamos no mesmo sistema Os indígenas falam bastante Que o homem Ele é produto da terra Ele não é o dono da terra Então a gente Tá dentro de um sistema No qual A gente foi inserido O sistema não é nosso Tenta se pensar No meio disso tudo Como Esse indivíduo E fala E aí O que que eu posso fazer por isso As vezes quando eu fico pensando Mano Nossa Eu queria estar muito Fazendo muitas coisas Pelo lugar onde eu moro Pela sociedade onde eu moro Pela quebrada onde eu moro Pela biologia Enfim Enfim Para as coisas que eu acredito Aí eu paro pra pensar Falo Meu Só de É uma pequena coisa Um pequeno ato diário De ter essa atitude Pô Eu tô É uma coisa É Mas eu tô agindo de acordo Com o que eu penso E o que eu quero melhor pro mundo Sabe É um fator da minha vida Que tá indo contra a corrente E que tá indo de acordo Com o que eu penso Pelo menos um É muito louco isso Pensar todo dia assim Então Vamos pras dicas culturais? Vamos Bora Sobe vinheta Parapá Parapá Essa é a vinheta Bom, então vamos agora Pras nossas dicas culturais É Aqui a gente Um espaço Na qual a gente vai sugerir coisas Que quem tiver afim Pode ouvir Escutar Assistir Correr atrás Enfim Caramelo Quer começar? Pode ser Bom, apesar de um Ingeridor de carne Um Oniva Nato Vou dar uma receita Que eu gosto muito de cozinhar Eu gosto muito de cozinhar Vegetais principalmente Porque carne é uma coisa Muito simples de se fazer E ficar gostoso Acho que vegetais tem um desafio a mais E acho que isso é mais legal Então minha receita vai ser De berinjela parmegiana Anota aí Você vai precisar de Duas berinjelas grandes De preferência Sem bigatos Farinha de trigo Um ovo Farinha de rosca Molho de tomate Queijo Então você vai pegar A sua berinjela Limpá-la muito bem Fatiá-la Deixa ela um pouco de molho Na água com sal Para tirar o amargo Depois disso Você empana ela Passa no ovo Farinha de trigo Depois farinha de rosca Frita Separa esse frito Pega uma assadeira Empilha esses fritos Vai fazendo várias camadas Bota molho de tomate Queijo Faz mais uma camada Molho de tomate Queijo até acabar As suas berinjelas Bota pra assar Mais ou menos Uma hora Pra ficar feito E é muito gostoso Que delícia Mande seu like Se você fizer ele gostar Manda sua foto Manda sua foto Próxima vez que eu fizer Eu boto uma foto no Instagram Também Da berinjela parmegiana Isso Aproveitando então Seguindo na linha do caramelo Eu vou sugerir Um programa Do João Gordo Que chama Panelaço É no YouTube Então se você Colocar lá no YouTube Panelaço Você vai achar É bem legal É o João Gordo Acho que ele Se eu não me engano Ele é vegano E ele tem um programa De entrevistas E culinária Então ele cozinha Com um convidado Enquanto vai fazendo entrevistas É bem legal Ele faz uns pratos Vegetarianos e veganos Muito da hora Então quem tiver Afim de ver umas receitas E ouvir ótimas entrevistas Coloca lá Panelaço do João Gordo Eu tenho duas dicas A primeira é Uma série que eu tô Meu Pissurado Achei muito louco Que é Mr. Robot A galera tá Assistindo em geral Assim Mas eu tô considerando Ela a melhor série Da atualidade Assim E eu assistia Uh Uh Pesado É então Tá Não tá competindo Com Stranger Things E Game of Thrones Não tá rolando ainda Ganha de Stranger Things Ganha? Ganha Tá São nichos diferentes É então Só de ver a fotografia Do filme é muito melhor E o trilha sonora também Desculpa Pode ser Mas É a mesma coisa Que eu falei no meu Twitter Se você Não chegar No oitavo episódio Do Mr. Robot E não Ficar louco Explodir sua mente Nunca mais Votem em mim Pegaram a referência? Não Assista até o oitavo episódio E você vai falar Puta merda Tipo Eu gostei muito Porque ele lembra bastante O clube da luta Nessa questão de Ir contra A sociedade Por meios alternativos E aí o cara também É muito louco E tal Enfim Achei muito legal Assistam Mr. Robot E a outra dica Que eu ia falar É a dica do hashtag Que tá rolando Agora do outubro É a hashtag Inktober Que é A ideia é Todos os ilustradores Que estão na Principalmente no Instagram Eles fazem Todos os dias Uma ilustração Todos os dias de outubro Eles botam Essa hashtag Inktober Que é tipo Ink de tinta Em inglês Junto com o tober De october Então procura Hashtag Inktober E deleite-se Com os desenhos Que a galera Tá fazendo diariamente Inclusive o meu Eu não quero ser chato Galera Mas apesar de Ser outubro A gente tá gravando Esse episódio em outubro A gente só vai ao ar em novembro Então Galera Se você está Se você está ouvindo agora Procura a hashtag Do mês passado E veja lá Pode ser Eu também queria recomendar O meu Instagram Dá uma olhada lá Vender o próprio peixe É né O link em todos os posts Mas arroba Luqueira Andrade E é nóis No Twitter também É o mesmo nome Então se você está vendo As artes Das nossas vitrines E do nosso site Saiba que é o Lucas Que produz todas Inclusive a camiseta Que eu estou usando hoje Foi ele que desenhou Foco Vai ter uma foto no Instagram Tá Eu vou sair um pouco do tema Eu queria sugerir Inclusive uma série Que ela já Ela foi lançada Na primeira temporada É do Netflix Ela Já faz um tempo Que ela Foi lançada Eu não vejo A hora de sair A segunda temporada Que é a Jessica Jones Eu acho que debate Alguns temas Que são bem legais O Lucas fez uma careta Do meu lado Mas eu achei A série bem boa Cara Jessica Ai não gostei não Nossa eu acho Que ela traz Um debate Que dá pra aprofundar Bastante na questão Do cara Que tem uma Uma relação ali Meio abusiva Com a Jessica Não vou ficar dando spoiler Mas eu acho Que o debate Que dá pra fazer É legal Eu acho da hora O poder dele Acho que o poder dele Não é spoiler Se falar né Ah é um pouco Demora umas Três capítulos Três episódios Tá mas o poder do vilão Eu acho bem da hora Mas meu Eu cheguei Eu vi até o quinto episódio Aí eu comecei a Perder a vontade Assim Tem aquele negócio É uma série de heróis É então É uma série de heróis Tem que ser pra quem gosta Minimamente do nicho De super heróis Mas ainda assim Acho que tem uma questão ali Que dá pra achar Uma questão social Que tá de certa forma É trazida na série também A gente podia fazer um episódio Só comentando sobre séries E fazer uma disputa de séries Só com argumentos científicos Cara O argumento científico De Jessica Jones É bem ruim É bem ruim Ah Aliás o argumento científico É péssimo É tô ligado Me falaram Não é bem ruim É odioso É odioso Putz eu quero muito saber agora De todos Acho que de todos Tem Luke Cage Saiu agora também É bem horrível Que medo Não quero nem assistir Cara Luke Cage É um herói Totalmente bonachão E não boa praça Mano ele é muito Você não consegue ter simpatia por ele Ele tá sempre com aquela cara Meio bosta Não tipo Eu já não gostei de Jessica Jones Ainda pegar um personagem Da Jessica Jones E fazer uma série dele Eu falei Mano não Vou assistir mesmo É que ele é um personagem da Marvel Ele tem o seu quadrinho E eles vão juntos serem Os vigilantes Sei lá o que Da onde Vigilantes Vigilantes Salentários Vai ser o Demolidor Jessica Jones Luke Cage É um spoiler Muito bom Valeu A gente corta essa parte Não, mas isso é óbvio Bom, então Finito Pra finalizar o episódio Só Gostaria primeiramente De agradecer A presença do Lucas Aqui Eu te agradeço Muito obrigado Obrigado Pela contribuição E assim Continue fazendo As vitrines e as artes De preferência no prazo Vou deixar E sempre que a gente Tiver um episódio Sempre que tiver um tema legal A gente chama aí de novo Pra tomar um papo Pode ser Aproveitando também Gostaria de agradecer A Flávia Tonoli A nutricionista Que fez aquela entrevista Com a gente Muito obrigado Flávia O e-mail e o contato dela Vão estar Tanto no post Quanto no nosso site Queria agradecer também O pessoal aqui Da audiovisual do IBUSP Por fornecerem O estúdio de novo Onde a gente está gravando Agradecer a Cambio Que é a Comissão Ambiental Da Biologia USP Que forneceu o material Pra gente E discutiu O tema do vegetarianismo Conosco E por fim Todos os nossos amigos Que mandaram sugestões E mitos Que a gente poderia abordar Nesse episódio Muito obrigado a todo mundo E obrigado a você Que nos ouve E agora Vamos pra nossa leitura De e-mails Vamos pra nossa Caixa de mensagens Você acha um bom nome Caixa de mensagens Então tá bom Bom galera Então esse foi o nosso episódio Sobre curiosidade e imaginário E agora Vamos pra nossa Leitura de e-mails Na verdade Um quadro Que ainda não tem nome Mas eu ainda volto Pro caixa de mensagens Bom Mas Como a gente já disse No último episódio Que a gente está pedindo Pra que vocês mandem Nas nossas redes sociais Sugestões Para nomes Pra esse quadro E a nossa primeira mensagem É exatamente sobre isso A gente recebeu Uma mensagem Do Carlos De São Paulo E ele dá Duas sugestões De nome Pra esse quadro Ele colocou Caixa de interação Ou Alô Caixa Bom, então obrigado Carlos Pelas sugestões A gente está no estudo Ainda Pra decidir o nome E valeu Pela força Pra gente Ver se toma uma decisão Estão anotados Esses dois nomes Agora temos Cinco ou seis sugestões A gente pode fazer Uma enquete No Twitter Ou no Facebook Pode ser Bom, a gente recebeu Uma mensagem Também no Facebook Do Gabriel Alves De São Paulo Ele mandou pra gente Oi pessoal, tudo bem? Só contando uma coisa Hoje na minha aula De didática Falei do Alô Ciência A Sala e a professora Adorou Achamos aplicável O projeto do podcast Parabéns mais uma vez Pelo trabalho E já divulguei hoje E aí a gente queria agradecer O Gabriel Alves Porque essa divulgação É uma ajuda Muito grande pra gente O cara divulgou Na sala de aula Didática Às vezes a pessoa Compartilha o post No Facebook Conta pra um amigo Isso daí já é uma ajuda Gigantesca pra gente E de fato Esse é um dos objetivos Pelos quais a gente começou O Alô Ciência Pra que ele seja usado Como mais uma ferramenta Exatamente E quando ele é usado Na sala de aula Melhor ainda É, e pensando Que é uma sala de aula Pelo que eu vi É licenciatura Didática Então pensar que professores Estão gostando da ideia E achando aplicável Acho que é um bom meio De se De se valorizar A educação Se propagar Uma ferramenta nova Porque querendo ou não O podcast ainda É pouco conhecido No meio da educação A gente até tem Um uso legal do YouTube Dependendo da infraestrutura Mas o podcast Acho que ainda É subutilizado Inclusive se você for pegar Muitas das aulas Que a gente tem Elas Você fecha o olho E pode ser um podcast Só apagar o projetor Do powerpoint E continuo É A gente também recebeu Uma mensagem do André De São Paulo No WhatsApp Põe o áudio dele aí Chamada a cobrar Para aceitá-la Continue na linha Após a identificação Oi pessoal Do Alociência Meu nome é André Pacheco Eu acompanho vocês Aqui de São Paulo E outro dia Eu estava Andando na Marginal Tietê E veio uma coisa Eu estava pensando Acho que é um bom tema Para sugerir para o pessoal Falar sobre a poluição Do Rio Tietê Porque vira e mexe Eu vejo Ou ouço Alguém falando Ou vejo Alguma reportagem Das pessoas falando Ah se o Rio Tietê Não recebesse mais poluição Ele se recuperava Em 5 anos Ou em 10 anos Enfim Vira e mexe Eu vejo esses comentários E eu também vejo Alguns comentários Ou algumas reportagens Chamadas falando assim Ah grande parte Da poluição Do Rio Tietê É causado por indústrias Né Enfim E aí isso me incomoda Né É um rio tão Tão legal Um rio dentro da cidade A gente tem vários lugares No mundo Que tem rios Não poluídos Em grandes metrópoles Né Por que que a gente Não pode viver com isso também A gente tá numa época Que as empresas Elas são cobradas Pela sociedade Né Por uma posição Ambientalmente correta Né Poxa Será que não vale a pena A gente expor negativamente Esses caras Falando que eles estão Prejudicando um rio Tão importante Enfim Enfim Eu gostaria De ouvir um pouquinho De vocês O que vocês acham Se faz sentido Essas afirmações Que eu fiz agora há pouco Enfim Acho que seria um tema bacana E acho que vocês Poderiam explorar Bastante coisa Preservação Ambientalismo E Falar mesmo Se 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 O que eu falei Faz sentido Tá bom Um abraço aí pra todo mundo É isso aí Achei o tema super válido Acho que Dá muito pra fazer um episódio Dependendo A gente pode chamar alguém Que trabalhou com isso Achei a ideia muito boa De fato é um tema Que gera muita curiosidade Né Porque muito se fala Sobre o Rio Tietê Mas A gente precisa fazer um debate Do que que Né A gente sempre ouve falar Eu sei Que meu avô foi nadador E falava Eu nadava no Rio Tietê Quem mora aqui em São Paulo Percebe essa transformação Do rio né Pessoal mais antigo Do rio que era Apto pra As pessoas nadarem Até hoje No qual Você não consegue nem Sentir o cheiro dele Ah sim É legal né Estudar isso Por que que o Rio Por exemplo Se deixassem De jogar dejetos nele Se ele se recuperaria Quanto tempo É legal pensar nisso É Pode fazer um parálogo Até com o Rio Doce Da Samarco né Apesar que ele Tá considerado morto Mas é isso Se fosse Uma menor quantidade De dejetos Será que ele conseguiria Regenerar Acho que é uma ótima discussão Tá aí anotado E obrigado André Pela sugestão Bom pessoal Não sei se vocês notaram Mas a nossa qualidade Nesse último episódio Foi um pouco diferente Das outras E a gente queria Pedir desculpa por isso Mas dar algumas explicações Do porquê que isso pode Ter acontecido Tá Primeiramente Esse episódio Que a gente lançou Na última quinzena Ele era o nosso segundo episódio Na teoria Só que como o dia dos professores Chegou A gente acabou gravando Com a professora Natália Achou o conteúdo muito bom E queria aproveitar a data A gente foi acabando Deixando ele pra frente E assim Era o nosso segundo episódio E a gente cometeu erros amadores Tanto na gravação Quanto na edição Quanto sei lá Na finalização de tudo E a gente recebeu Algumas reclamações E queria explicar E deixar registrado aqui E reclamações muito justas Que dizem respeito Tanto a bagunça do episódio Como um todo Na sequência da pauta Até algumas vezes A bagunça nossa Acho que a gente deixou claro Isso durante o episódio E tem a ver com Um dos elementos É o que o Caramelo falou De ter sido a nossa segunda gravação Acho que dá pra perceber Que os outros Estão numa qualidade melhor E a tendência É sempre melhorando Porque os nossos cuidados Vão aumentando E o nosso conhecimento Também vai melhorando O principal disso Que eu gostei bastante Foi esse feedback da galera De ouvir e perceber Falar Não gostei tanto Achei que a edição Não ficou tão boa Achei que vocês saíram Muito da pauta E é muito legal Quando vocês fazem isso Você que nos ouve agora E tá ouvindo E tá falando Ah, não curti isso Ou curti isso E aí quando vocês Mandam pra gente Porque é basicamente Isso que a gente espera Fazer alguma coisa E vocês darem a devolutiva Saber se tá bom Se não tá bom Pra tentar melhorar É até porque se a gente Achar que tá bom A gente vai continuar Cometendo os mesmos erros Então acho que É bom agradecer O pessoal Amigos nossos Que reclamaram O capo aí Que deu uma força também Do Dragões Fez as reclamações Deu sugestões E se coloca sempre E se coloca sempre A disposição aí Pra ajudar Acho que é isso mesmo Valeu galera Então continuem mandando Suas críticas Sugestões Pra gente E como você pode fazer isso? Aham Bom, você pode enviar O seu e-mail Para contato Arroba Alôciencia.com.br Você pode mandar também Um WhatsApp Ou um Telegram Pro número Telegram 948870901 Repetindo 948870901 Assim como o André Fez nesse episódio Temos também As nossas redes sociais Do Facebook Twitter e Instagram Barra Alôciencia Ou procurando Alôciencia Você vai nos encontrar Todas as outras informações Também pode encontrar No nosso site www.alôciencia.com.br Então é isso Você joga Barra Alôciencia Que você vai encontrar a gente Ou entra no nosso site Você também pode assinar Nosso feed Avaliar esse podcast No iTunes Compartilhar nas redes sociais E se você não tiver Nenhuma rede social Não tiver um e-mail Você pode entrar em contato Com a gente Através do nosso site Tem uma área de contato E aí você preenche Lá como se fosse Preencher um Formulário Um formulário E a gente vai receber Também o seu Seu e-mail Mesmo que você Não tenha um e-mail E também dá para Contribuir com o nosso projeto E aí você pode optar Por contribuir Pelo Patreon E aí é www.patreon.com Barra Alôciencia Ou pelo Apoia-se Que é outra plataforma De financiamento coletivo Que é Apoia.se Apoia-se Barra Alôciencia Maravilha Aproveitar também Mais uma vez Agradecer A participação Da Flávia Nutricionista E do Lucas Andrade Que participaram Nesse episódio Para variar um pouco A galera do IBUSP Do audiovisual Que dá aquela força E para todo mundo Que mandou mensagens Para a gente Principalmente com as críticas Sobre o último episódio Que a gente já fez A meia-culpa Que já explicou Então é isso Finito Valeu Obrigado E tchau Até daqui 15 dias Ou quando tiver Os mais fichas Amém Legenda Adriana Zanotto